Até que enfim temos o que? O vídeo de acessórios da Shein neste canal. Minha gente, tem tanta coisa, tanta coisa que vocês nem imaginam. E eu tenho certeza que vocês vão adorar ver, porque tem coisa muito top e tem coisa que sinceramente não valeu um centavo do que eu gastei. Oi gente, muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo The Line Evoly E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, aproveita pra fazer isso agora, tá? É o mesmo arroba em todas elas. Mas, nesse vídeo não dá pra ter delongas demais, não? Porque senão a gente vai passar uma eternidade aqui, porque tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Então eu vou tentar ser objetiva o máximo possível e rápida pra gente não demorar tanto, tá? E eu vou começar já com tendência atual. Este aqui, vocês já viram neste canal, meus amores. Porque eu postei em um dos últimos vídeos de comprinhas da Shein. Só que eu vou fazer como? Com tudo que eu tenho aqui. Eu vou começar mostrando pra vocês de acordo com o que eu tenho aberto aqui no computador das peças. Porque como eu tô gravando com o celular, eu vou olhando aqui no computador. Porque aí eu já quero lembrar do preço pra fazer uma referência. Se vale a pena ou não essa compra, tá? Porque dependendo do valor, tem algumas peças que não valem o investimento, não. Eu não vou colocar pra vocês o preço que eu paguei, por quê? Porque, gente, isso é de todas as minhas compras da Shein. Então tem coisa que nem tá aqui mais, que foi até pro link. Mas é de todas as minhas compras da Shein. Se eu começar a colocar aqui tudo, eu vou ter que caçar lá, procurar comprinha por comprinha, pra ir olhando o link. O link não. O preço. Porque o link eu vou deixar todos no primeiro comentário, tá? Mas pra olhar o preço, eu tenho que ir na minha compra original. Aí, meu amor, eu caí na besteira de fechar aqui e aí não vou conseguir achar mais agora não, tá? Senão vou demorar muito pra soltar esse vídeo pra vocês e eu quero soltar logo. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Esse aqui é um dos últimos que eu comprei, tá? Até postei o vídeo de comprinhas dele aqui. E ele é altamente tendência, gente. É uma super tendência de primavera, que é o metalizado, principalmente prata. E outra coisa, formas orgânicas. Esses metais, eu vou tentar colocar umas referências também pra vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Sabe esses metais meio amassados? Tanto em brinco, quanto em colar, quanto em bracelete, tá? Tá muito em alta. Então, este brinco aqui é um amorzinho, um amorzinho. Ele parece que vai durar muito? Não, tá? Porque ele é meio frágil. Mas também ele foi muito barato. E ele agora, atualmente, tá por R$9,99. Tem uma particularidade aqui. Eu não lembro qual atarracha que ele vem, tá? Mas aqui, eu tô com aquela que tem uma... Tipo um sutiã de orelha atrás, sabe? Esse negocinho aqui. Ai. Deixa eu tentar mostrar. Ó. Esse lado, eu tô com uma dessa. Olha como ele fica firmezinho, retinho. Agora aqui, ele nem se aproxima da minha orelha, tá vendo? Porque aqui ele tá com uma atarracha normal. Simples. Então, eu não lembro qual vem com ele. Mas, normalmente, eu uso esse sutiã de orelha em quase todos os meus brincos. Então, ele já fica bem... Bem arrumado. E eu tenho a orelha meio rasgada, tá? Então, vale a pena. Bastante. Esse aqui vale muito a pena, porque ele faz muito efeito. Ele é um brinco bem statement, sabe? Que você coloca com a roupa básica, já dá um up instantâneo. Eu coloquei, inclusive, uma blusa cinza aqui pra eu tentar não interferir tanto nas peças, tá? Cinza é o mais neutro possível. Olha, tá vendo como ele é de perto? É isso, tá? Vale muito a pena. Vai escurecer? Provavelmente vai. Mas, enfim, por enquanto, tá servindo muito. Próximo. Deixa eu ver qual é o próximo aqui da lista. Aff, o próximo é um querido. Um querido. Que vocês já me viram aqui várias vezes com ele. Eu tenho certeza absoluta. Que é esse meu colar malha metálica. Gente, olha isso. Eu vou até tirar esses anéis aqui, porque vai ficar interferindo muito no que eu tô mostrando pra vocês. Então, olha só que lindo esse colar. Gente, e ele eu uso muito. E, sério, não mudou absolutamente nada a cor. Olha isso. E ele tá agora por R$23,00 no site. R$23,00 não. R$22,90. Olha como ele é lindo. Ele não é a malha mais grossa, tá? Tem desse colar mais grosso. Mas, gente, eu comprei numa loja aqui, um site nacional, um caríssimo desse estilo. Ele era um pouquinho mais grosso. Caríssimo, assim, cerca de, sei lá, R$300,00. E, eu vou te falar, não deixou nada a desejar. Esse não deixou nada, absolutamente nada a desejar. De verdade. De verdade. Eu amo. Uso pra caramba. E ele não começou a mudar a cor ainda. Esse outro dessa loja nacional mudou de cor, tá? Depois de muito tempo. Claro, eu usei muito. Mas ele mudou de cor, tanto que hoje eu nem uso mais. E esse daqui, até agora, não mudou nada. Mas, não acredito que vai realmente durar pra sempre, né? Porque é muito barato. Mas, não deixou nada a desejar aos nacionais. Esse aí, pode investir. Ele é a coisa mais linda do mundo. Dá um up em tudo. Ai, eu tô fechando aqui. Eu não devia estar fechando. Depois eu vou ter que abrir tudo de novo. Ai, eu sempre faço isso. Droga. Daqui pra frente eu vou tentar não fechar mais. Vamos lá. Esse bracelete é outra coisa linda. Olha isso. Nossa senhora. Eu sou apaixonada por ele. Tem um outro aqui que eu amo mais ainda. Que eu uso muito mais, inclusive. Olha. Que ele é fosco, tá vendo? Eu acho chique. Num nível. Eu comprei primeiro esse aqui, tá? Eu comprei primeiro esse. E eu amei tanto que eu comprei outro pra usar junto. O dourado deles não parece tanto. Mas como um é fosco e o outro é brilhoso. Ok. Eu percebo que ele vai mudar de cor, tá? Mas, gente. Não mudou ainda, cara. Não mudou. Ele tá bem arranhadinho. Ai, não sei se vai... Porque como ele é fosco, parece que tá sem foco. Mas não é não. É porque ele é fosco. Eu uso esse aqui praticamente todos os dias, tá? Praticamente todos os dias. E ele é simples, olha. De abrir, colocar. E de dar um ar super chique pro visual. Olha que lindos. Lindos. Chiquérrimos. E ele, este daqui, ele é 23... Tá por 23,95. Esse daqui não tá aberto aqui agora. E eu não lembro o valor. Achei. Ele está por 29,95. Então, temos um de 29,95, que é o fosco. E o brilhoso, 23. 29 é esse, 23 é esse aqui. Olha. Vale muito a pena. Muito a pena. Porque são chiquérrimas essas peças. E bem baratinhas, né, gente? Onde e quando que você vai encontrar um bracelete desse? Com qualidade. Aqui. Por esse preço. Nunca, jamais. Próximo. Eu também acho que mostrei esse num vídeo de comprinhas aqui. Que é este. Assim, na verdade, são os dois, né? A compra vieram esses dois piercings fakes. Ele tem um coração na pontinha, tá vendo? Mas, gente, esse coração nem aparece, tá? Nem aparece porque ele fica meio que pra dentro da orelha. E aí, quando eu mostrei, eu tava na dúvida se tinha vindo os dois. Mas, veio os dois sim. E ele está por R$8,95. Ou seja, R$9,00 essas duas peças. Ai, deixa eu colocar aqui os dois juntos que eu nunca coloquei. Olha, fica bem legal também. Claro que eu ainda colocaria um brinquinho aqui. Mas, gosto. Gosto deles. Só que eles foram R$9,00. Então, assim, eles não tem muita qualidade não, tá? Olha. Não vai dar pra... Eu acho que não vai dar pra vocês perceberem. Mas, eles têm, inclusive, uma partezinha que parece estar meio amassada. Olha. Tá vendo? É um acabamento, gente, que não é muito de qualidade. Ele tem um pouco de falhas e eu acho que vai mudar de cor rápido, tá? Acho que vai mudar de cor rápido, infelizmente. Então, isso aqui eu não indico, não. Nossa, amo. Amo. Já mostrei pra vocês essas argolas aqui. Olha que coisa linda. E, cara, ela vale muito a pena. Eu fui olhar o preço pra ver se valeria a pena. Mas, vale, porque ela é muito boa. Ela tem um peso razoável, tá? Não é super leve. Não parece aquelas coisas de plástico pintada, não, sabe? Ela parece ser metal mesmo. Porque na Shein tem muito disso. Tem muito disso. Tem muita peça de plástico pintada, tá? Só. Que não são legais. Mas, essa daqui, nossa. Eu sou apaixonada por ela. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Bem... Bottega vibes. Olha que diferença que faz no visual. Ai, gente, eu amo. Amo. Acho ela linda, realmente. E, assim, é um brinco chique pro dia a dia. E eu já usei várias vezes, tá? Ela é super leve, não. Ela tem um pezinho razoável. Mas, ela é linda. Linda. Eu já usei várias vezes e a cor não saiu. Não parece ser uma peça que vai mudar de cor rápido, não. Tá? E ela está hoje por R$27,99. Ou seja, R$28,00. Essa argola é lindíssima. Lindíssima. R$28,00. Já usei... Como eu disse a vocês, já usei bastante e não mudou de cor. Agora, gente. Assim, quando eu digo que usei bastante e não mudou de cor, eu tenho cuidado com as minhas peças, tá? Não cuidado pra guardar. Eu normalmente jogo tudo junto. Mas, eu tenho cuidado na hora de usar. Por exemplo, normalmente eu coloco o perfume antes de colocar meus acessórios. Eu só coloco os acessórios quando seca. Mas, além disso, o que é que eu costumo fazer? Eu não coloco o perfume no pescoço inteiro aqui, sabe? Porque eu sei que quando a peça bater, se eu começar... Ai, meu Deus. Medo de quebrar. Quando a peça bater, vai acabar... Quando se eu transpirar, vai acabar pegando muito ainda ali o produto do perfume, né? O álcool. E vai realmente prejudicar a peça, estragar. Então, o que é que eu faço? Eu normalmente coloco o perfume aqui nessa região. Porque, ok, o brinco que pega no pescoço vai bater. Não tem muito jeito, não. Mas, colar, normalmente não. Então, eu coloco o perfume aqui e passo... Coloco o dedo assim em cima. Não passo o dedo arrastando, não. Porque dizem que estraga o perfume, né? Se você passar com a mão. Então, eu só dou uma secadinha assim pra ele não escorrer pro pescoço. E aí, quando eu coloco o colar, o colar não sofre com a química do perfume. Tá? Mesma coisa nas mãos. No dia que eu vou usar a bracelete, eu não coloco no punho o perfume. Coloco mais aqui pra cima. E as mãos, os anéis, eu nunca lavo as mãos com os anéis. Então, são os cuidados que eu tenho. Eu falo de ter cuidado, mas vocês veem que é pouca coisa. Não é muito. Enfim, próximo. Ah, e esse não tá aqui, mas eu vou buscar porque ele é lindo. Pera aí. Os mil anos depois. Olha que chique esse colar. Bem vibes clean girl, né? Tendência incrível. Ah, eu não vou fechar porque vai ser muito difícil. Mas é uma super tendência atual clean girl. E eu gosto desses acessórios mais clean. Então, isso. Com essa pulseira, olha como fica lindo. Tudo na mesma vibe. Ele é lindo, tá, gente? Lindo. Parece ser de qualidade também. Ele custa 20 reais e 90. Olha. Super bem acabado. Já usei algumas vezes. Muitas? Não. Já usei algumas vezes. A correntinha dele é uma cor meio que diferente da peça. Tá vendo? E parece-me que a corrente vai escurecer antes dele. A argolinha que usam aqui no acabamento, ela já não é da mesma cor da peça. Não sei se você vai conseguir mostrar aí pra vocês. Mas ela já não é da mesma cor da peça. Assim, mas é imperceptível, tá? E como realmente fica muito escondido atrás, eu acho que vale a pena. Vale a pena porque ela é linda, super chique. E 21 reais. Essa peça aqui, no primeiro uso, ela ficou completamente estragada. Completamente estragada. Olha. Colar de pérola. Essa pérola meio orgânica aqui, ela tá super em alta, tá? Ela é linda. Mas, gente, olha esse acabamento. Que coisa horrorosa. Tá vendo? Prata. Mas não era prata não, tá? Era dourado. E já ficou extremamente escuro. Eu deixei de usar, não. Porque, como eu falei, fica atrás do meu cabelo, esconde. Mas, olha só. Muito feio. Muito feio. E é super levinho, tá? Super levinho. Sabe aquelas miçangas de plástico bem baratinhas? Pois bem. É bem baratinho. Real. Mas ele foi 8 reais. Então, não tinha como ser diferente disso. Tá? Por 8 reais, eu acho que vale a pena. Eu mando as poucas peças muito baratas. Que eu vou dizer que vale a pena. Porque não dá pra ver a parte que tá estragada. Então, ok. Agora tem que ficar ligado pra ela não virar pra frente, né? Senão fica aquela coisa horrorosa aqui na frente. Essa daqui, eu investi um pouco mais. Por quê? Porque eu queria uma rivieira. Mas eu não tava afim de investir muito dinheiro. Olha que coisa linda. Toda vez que eu falo, olha que coisa linda, eu quero cantar. Olha que coisa mais linda, mas... Ai, que louca. Olha como é linda. Linda. Ela tem um fecho aqui. Muito legal também. Olha. Um fecho muito legal. Só que tem um porém. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Ela não fica... Ela fica meio que virando no pescoço, sabe? Aí isso me deixou um pouco triste. Porque é uma rivieira que é um pouquinho maior. Mas olha. Tá vendo que ela fica de lado? Não fica... Ó. Ela não fica certinha como deveria. Que é assim. Tá vendo? Olha, ela vira. Aí eu coloco ela do jeito certo. Tento colocar, né? Porque nem consigo. Porque ela não fica viradinha pra frente. Talvez uma pessoa que tenha o pescoço um pouco mais... Mais grossinho. Mesmo assim. Não sei se vai ficar. Ela vira. Não sei se é pelo tamanho da pedra. Que ela não fica na posição certa. Então, assim. Fiquei um pouco decepcionada. Só por conta disso. Porque ela é linda, tá? Se ela vestisse bem... Ela ia ser um belo de um achado. Porque ela tem bastante qualidade. E ela não foi tão baratinha quanto as outras peças. Ela foi R$48,00. Foi não, né? Ela está agora por R$48,00. Mas tem essa particularidade que ela fica virando. Então, fico meio frustrada que eu não consigo usar. Quer dizer, eu uso igual, né? Eu uso igual. Ela vai ficar virando. E mais vez ou outra ela vai dar uma luz ali. Uma iluminada. Próximo. Este é um queridinho. Estou caçando uma tarraxa. Este é um queridinho, gente. Esses brincos aqui. Eu amo. Amo. Acho super cool. Descolado. Sabe? Lindo. Ele é acetato. Isso aqui é fixo, tá? Não gira. Atrás é uma cor só. E a estampa é só na frente. Mas eu acho ele super cool. Sabe? Você está com a roupa, um look liso. Como eu uso mais peças lisas, não uso estampa. Olha como ele fica lindo. Dá uma valorizada, sabe? Eu nem curto tanto essas peças de acetato. Mas esse aqui eu sou realmente apaixonada. Ele tem umas cores assim, que eu uso bastante, né? Que eu tenho no meu roda-roupa. Que é um verde mais fechado. Um laranja também. Também que não é tão forte. Marrom. Nossa. E isso aqui ajuda, gente, a fazer uma conexão de cores, tá? Para fazer uma conexão de cores, isso aqui é ótimo. Às vezes você está com um detalhe na bolsa, tipo laranja, e coloca o brinco. Então o look não precisa ter outra coisa laranja. O brinco já dá uma conectada com a bolsa e já deixa o look mais harmônico. Verde, a mesma coisa. Se você está com um detalhe no look de uma dessas cores e você coloca o brinco, o brinco já conecta com essa peça e já deixa o look harmônico. Não precisa, tipo, ter uma outra super peça para valorizar, não. Este daqui vale muito a pena. E ele foi R$9,00. Gente, isso aqui eu fico chocada. Chocada. Porque ele é muito bonito. Ele é muito bonito. De verdade. Nunca que eu diria que esse brinco aqui foi R$9,00. Ele é muito chique. Muito chique. Mesmo. Assim, brinco de acetato é difícil de ser chique, tá? Mas esse arrasa. Ele é maravilhoso. Vale muito a pena. Este outro aqui, não usei ainda. Não usei. Olha como ele é bonito. Cara, ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Ele dá um look em qualquer visual. Mas eu usei? Não. Não usei ainda. Porque... Não sei. Não sei. Talvez eu não tenha tido a oportunidade. Não estou saindo tanto e para trabalhar não rola de trabalhar. Com um brinco deste tamanho, né? Isso aqui é super brinco de sair. Pelo menos em ambiente corporativo. Não rola. Então... Olha como ele é maravilhoso. Nossa. Ele dá um up também. Em qualquer visual. Instantaneamente. Mas ele pesa pra caramba. Olha. A tarraxa até soltou. Ui! Então, ele realmente pesa. A tarraxa não era dele, tá? Aqui eu peguei. Eu peguei um aqui aleatório e coloquei. Mas... Ele é lindo. Mas ele é pesado. Ele é pesado. Eu dou uma sofrida. Porque a minha orelha é meio rasgada. Eu dou uma sofrida com ele. Mas não fica feio na orelha. Tá vendo? Por que que não fica feio? Deixa eu dar uma dica pra vocês. Na hora que vocês forem escolher brinco. Principalmente pra quem tem a orelha rasgada. Prestem atenção nessa parte de trás aqui, ó. Quando o pino, ele é muito aqui em cima. Na pontinha. O brinco, ele fica muito pra baixo. E aí fica parecendo sua orelha rasgada. Ele não acomoda bem na orelha. Porque ele fica muito na ponta. Sempre que vocês forem comprar. Vocês vejam se esse pino, ele tá um pouco mais pra baixo. Ou até no meio dessa peça. Tá? Não sei se eu tenho outro aqui pra mostrar pra vocês. Olha. Ele fica mais pro meio. Ai. Mais pro meio da peça. Tá vendo? Então, isso aqui vai acomodar super bem na orelha. E valoriza a peça também. Tá? Então. Este daqui, ele... Eu já falei o preço? Não lembro. R$19,00. R$18,95. Tá? Lindo. Mas ele é um pouco pesado pra mim. Não tá funcionando. Tenho certeza que uma hora eu vou usar ele. Ele vai dar um up no meu visual. Eu tô sentrendo. Mas não é algo que eu uso muito. Então. Não sei se eu compraria novamente. Tá? Anéis. Gente. Esse jogo de anéis aqui. Olha que lindos. Eles vêm juntos, tá? Isso aqui fica chiquérrimo. Mas eu só uso pra fazer vídeo. Por quê? Porque esse é plástico. Lembra que eu falei agora há pouco que tem os acessórios que são de plástico e são pintados? Pronto. Estes anéis, eles são assim. Eles são... Ui, tô balançando aqui. Eles são de plástico. E assim, já vem um pouco... Ai, caramba. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Um pouco arranhadinhos. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali, tá vendo? Ele já vem um pouco arranhadinho. E é plástico, gente. Isso aqui é pra dar um close e acabou. R$12,90. Não dá pra exigir muito de uma peça de R$12,00 também. Mas assim, ele fica lindo, né? Eu queria realmente achar desse modelo de anéis aqui. Só que com qualidade. Porque eu acho lindo. Bem clean. Mas com presença. Ao mesmo tempo, por serem grandes. Mas o modelo é super clean. Ele é lindo, lindo. Então assim, vai fazer umas vezes numa foto. Mas não dá pra usar. Porque esse aqui é a primeira vez que usar. Deve sair a cor. R$13,00. Isso aqui foi uma frustração, tá? Esse outro. Porque ele me enganou muito na foto. Mas me enganou porque eu quis também. Porque na foto tem uma foto da modelo com ele. Que mostra a realidade. Esse brinco orgânico aqui. Ele é muito lindinho, gente. Só que ele é muito pequenininho. Então assim, eu nem vou colocar a tarraxa. Porque não precisa de tão levinho e pequeno que ele é. Olha. Ele é bem pequenininho. Mas ele é bonito. Ele é bonito. Só que é esse brinco. Imagina esse mesmo modelo desse brinco. Se ele fosse maior. Nossa. Ele ia estar uma super valorizada. É assim. Eu uso ele vez ou outra. Mas ele meio que desaparece, sabe? Eu sou grande. Meu cabelo é longo. Então ele meio que dá uma desaparecida. É só realmente quando eu quero usar um brinco que não apareça tanto. Eu coloco ele. Mas mesmo assim pouco. Porque quando eu quero um brinco que não apareça tanto, eu coloco uma argola pequenininha. E ele não parece ser de muita qualidade, não. Parece que sai a cor rápida também. Cinco reais. Bom. Realmente não esperava muito. Ah, esse aqui eu acho a coisa mais linda do mundo. A coisa mais linda. Eu amo esse estilo. Eu amo usar ele compondo com outra peça. Olha que lindo, gente. Ele é aquele xadrezinho do tabuleiro, sabe? E entre o... Ai, como é que chama isso? Esmalte. Ele é como se fosse esmaltado, tá vendo? Ele é esmaltado. E entre nos tracinhos do xadrez, ele é douradinho. Então ele tem dourado também na estampa. Não só no brinco. Eu disse que ia ser rápida, mas eu não consigo, cara. Porque eu quero falar detalhes das coisas pra vocês. Já tá, sei lá, em mais de 20 minutos nesse vídeo. E eu não consigo fazer rápido. Não vou colocar os dois lados, não, tá? Pra ser mais rápido. Olha como ele é bonito. E ele fica muito chique. Muito chique. Imagina essa gola aqui fosse preta. Nossa, ia dar uma super valorizada, né? Quando eu tô com... Tipo, às vezes eu conecto o preto e branco do brinco com uma bolsa preta e branca, sabe? Às vezes até a piranha. Eu uso o cabelo preso e coloco a piranha preta e branca. Arrasa. Esse brinco vale muito a pena. Ele é só oito reais. E ele é bem bonito. Principalmente pra quem gosta de brinco menor. Nossa, faz muita diferença. Ele é bem bonito. Real. Este daqui, não sei. Eu nunca usei. Mas ele é tão difícil de colocar. Ai. Eu, tá vendo? Eu tenho muita dificuldade de colocar. E eu como sempre eu tô... Eu me arrumo com pressa. Eu tô com o espelho aqui embaixo, tá? Porque tem hora que é mais fácil olhar aqui no espelho do que na câmera. Ai, não sei. Acho que minha orelha é muito grande pra ele. Tá vendo? Porque isso aqui devia ficar aqui embaixo. Mas não fica porque eu sou grande. Eu sou toda grande. Então, minha orelha não fica por baixo. Talvez funcione aqui se eu colocar ele com outro brinco. Inclusive... Olha esse. Que bafo. Esse brinco. Distraço. Gente, eu comprei esse brinco tem bastante tempo, tá? Esse aqui. Esse não. Esse eu comprei há pouco tempo, mas eu não consigo usar ele muito. Porque realmente... Ui. Tá vendo? Não dá. Eu acho que quando eu usar ele, ele vai... Tem que ser com o cabelo preso. Porque se for com o cabelo solto, vai dar ruim. Então, não sei se dá pra usar esse brinco, não. Se fosse uma orelha menor, talvez funcionasse. E a minha orelha já está ficando vermelha e eu não consigo colocar esse abençoado. Olha, ele é isso. É isso aí. Talvez usando com outro brinco. Tipo esse aqui, tá vendo? Nossa, mas é muito ruim de usar. Muito ruim. Ele é ruim de colocar. Ele não encaixa. Não rola, não. Eu não tô desistindo porque eu sou insistente. Mas vê. Ficaria legal? Ficaria se isso aqui não ficasse solto desse jeito. É. Definitivamente não dá. Eu teria que ter uma orelha menor pra ele encaixar na orelha inteira. Na minha, não dá. Ele é muito pequenininho. Então, esse aqui não rola. Ele é R$13,95, tá? Quem tiver uma orelha pequenininha aí, talvez funcione. Agora, olha esse. Este, eu sou apaixonada. Eu comprei ele pra usar no Réveillon, mas acho que acabei nem usando. Só que ele é lindo demais, minha gente. Olha isso. Nossa, eu amo. Eu amo, sou apaixonada. Ele foi um preço super bom também. Ele custou R$9,95. Gente, isso aqui vale muito a pena. Elite, Elite. Ele foi... Olha como ele é maravilhoso. Ele foi R$9,95. R$10,00 nesse brinco. Nunca que você vai achar um desse aqui no Brasil. Nem no Saara, eu achei. Pra quem não conhece Saara, aqui no centro do Rio. Centrão mesmo, assim, sabe? Tem várias lojas de acessórios baratinho. Olha. Elite. A Elite, tá? Eu, inclusive, queria usar ele, tipo, sabe? É uma camiseta branca, a saia de paetê, prata. Isso aqui vai ficar incrível. 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 Vamos lá.